Oração quântica. Já ouviu alguma vez esse termo? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Vou falar aqui para você o que significa isso de oração quântica, o que é, como que você faz, será que realmente é eficiente e, na verdade, você vai saber que você faz essa oração quântica o tempo inteiro. Você está fazendo nesse exato momento. Vou te explicar aqui nesse vídeo. Para ser bem direto ao ponto, e eu gosto, você que acompanha aqui já sabe, eu gosto de mostrar algumas coisas aqui usando versículos bíblicos, já que boa parte das pessoas aqui que acompanham, apreciam a Bíblia e tal. Tem um versículo aqui que mostra bem claramente o que significa essa oração quântica. Mateus 21, isso está em outros evangelhos também, mais um deles aqui. Mateus 21, 21 e 22, uma passagem conhecida. Diz assim, olha, Jesus respondendo disse-lhes, na verdade eu vos digo, se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas também se a este monte disserdes, move-te e lance-te no mar, isso será feito. E todas as coisas, tudo o que perdirdes em oração, crendo, recebereis. Especialmente essa parte final aqui, o versículo 22, tudo o que pedir disse-lhes em oração, crendo, recebereis. O que é então a oração quântica? Basicamente, é uma oração diferente do que a gente foi acostumado a fazer, a maioria de nós. O que a gente foi acostumado a fazer? Uma oração de pedido. Deus, me dê tal coisa, me dê isso, me ajude nisso, me ajude aquilo outro, me ajude aquilo outro. Só que, a oração que realmente funciona, é a oração, crendo que recebestes, ou seja, crendo que já recebeu, receberá. Isso é uma oração quântica. Ou seja, é uma oração onde você não pede, mas sim você agradece por já ter recebido algo. Vamos colocar aqui um exemplo de oração quântica. Essa oração, ela foi criada por Joseph Murphy, autor do livro Poder do Subconsciente e vários outros. Ela é conhecida como oração do segredo. Então, para ficar o mais claro possível que tipo de oração é essa, vamos colocar essa oração aqui para você ver agora. Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo, revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo o que sou e tudo o que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução. Escolho agora meu progresso físico, mental, emocional e espiritual e agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas. Quem tem pernas fortes, como eu, não precisa de muletas. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso como em todos os momentos estou mais feliz. Eu sou saudável. Meus músculos são fortes. Minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente. E eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Legal, então esse é um exemplo de uma oração quântica. E tem um exemplo também que eu já vi, inclusive, esse exemplo está no meu guia, O Seu Desejo é uma Ordem, que é o exemplo dado por Greg Braden, uma história que ele conta. Greg Braden é um autor bem conhecido dentro desse mundo. Ele tem alguns livros como A Matriz Divina, Efeitos Isaías, Segredos de um Modo Antigo de Rezar, onde fala especificamente sobre essa oração quântica. E em um desses livros ele cita o exemplo de um local que ele foi para participar de um ritual para chover. Ele foi com um amigo, um conhecido, enfim, em um local. A pessoa falou, vamos em tal local que lá a gente vai orar para chover. E o que ele imaginava? Pô, vai orar para chover, então vai chegar lá, as pessoas vão começar a aclamar, vai, sei lá, bater tambor, vai fazer alguma coisa desse tipo. E quando ele chegou lá, o que aconteceu? Esse amigo dele olhou para cima e colocou um sorriso ali no rosto e tal, ficou lá um tempo e já desceu. Enfim, foram embora. E o Greg Brine perguntou para ele, tá, mas como é que é isso? Você não ia aqui orar para chover? E ele falou, olha, se eu orar para chover, nunca vai chover. Ele falou, olha, então o que você fez? Eu senti a chuva. Eu, enquanto estava aqui em pé, senti meus pés molhados, senti a lama nos meus pés e tudo mais. E ele conta que passaram-se alguns dias e realmente choveu. Então, é assim que você deve pedir para ser atendido. Não é um pedido, mas sim um agradecimento. Um isso já é real. E por que eu disse aqui no início do vídeo, né, que nesse exato momento você está pedindo? É um termo que eu costumo usar bastante, que é o seguinte, o que você está sentindo, você está pedindo. O que você está sentindo, você está pedindo. O que você está pensando, você está pedindo. Então, na verdade, dei aqui um exemplo de uma oração que você pode fazer, né, assim como essa do Joseph Murphy. Só que, na verdade, você está orando o tempo inteiro, baseado nos seus pensamentos predominantes. Então, você faz uma oração quântica pedindo algo, ou seja, agradecendo por algo, você faz. Mas, 24 horas por dia você está orando e está pedindo. Então, vamos dizer assim, a maneira perfeita mesmo de você fazer uma oração quântica é você mudando o seu padrão de pensamentos. Basicamente isso. Eu sempre reforço, né. Primeira coisa, você quer fazer com que a lei da atração funcione na sua vida. O que você deve fazer? A primeira coisa, estar se sentindo bem. Já que aquilo que você está sentindo, você está pedindo, quando você se sente bem, você se sente grato, você se sente feliz, e esse tipo de coisa, você pede mais situações para que esse sentimento continue com você. Ok? Fez sentido aqui? Espero que sim. E, se você quer aprender na prática, né, como usar todo esse poder da lei da atração, eu tenho um manual chamado Seu Desejo é uma Ordem. O que é esse manual? Ele não é um livro com 400 páginas para você entender tudo. Não. Lá eu detalho um passo a passo que eu usei para conquistar tudo o que eu conquistei hoje. Local que eu moro, carro, outros objetos importantes, enfim, mudança de sentimento, tá. Então, se você quer ter acesso a um manual mesmo para aprender a usar todo o poder da lei da atração, clica aqui no link da descrição e adquira o guia Seu Desejo é uma Ordem. Dê um like aqui no vídeo, isso é bem importante, e deixe um comentário aqui também, falando o que você achou dessa conversa. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo.